Música Gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cabisqueen e vamos começar aí uma maratonazinha de aulinhas com demonstração dos moldes e as peças que podem ser feitas neles, tá? Não vou conversar muito, não vou tomar o tempo de vocês, vamos simbora ver o que vem de bom por aí. Vamos lá a aulinha, hoje nós vamos utilizar esse molde, tá? Esse molde é cabeça, corpo, braços e pernas. E nós vamos fazer fofuras em animais nesse molde, tá gente? Olha o que já foi feito nele, que coisa mais mimosa, vocês não tem ideia. Esse outro também ainda tá mole, eu acabei de fazer, fiz agora há pouco. Olha que fofura! Acessórios lá na loja, tá gente? O link vai estar na descrição do vídeo. Pode fazer em pé ou sentado. Nós vamos fazer ele para em uma geladeira, tá? E eu vou estar fazendo um porquinho, na verdade, uma porquinha, né? Porque vocês vão poder usar esse molde em todos os bichos, desde fazendinha a safari, tá certo? Inclusive, vocês podem fazer até bebezinho. Olha, isso para chá de bebê. Vocês não têm noção da facilidade, da praticidade. E sem contar que, por ser mais rápido e menos trabalhoso, né? Que essa é a intenção do molde, é agilidade e menos trabalho, a gente vai agradar a nós mesmos, porque não vamos perder encomenda. E vamos agradar o nosso cliente, fazendo o orçamento num valor que cabe no bolso dele, né? Então, vamos lá. Tirei a cabeça, estou tirando o corpinho. Sempre quando eu tiro do molde, eu passo a mão mesmo, para estar tirando as marcações, tá? Passo a mão aqui sempre ao redor. Se vocês perceberem, meus moldes não é preciso colocar nada, 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 nada. Eles desmoldam super fácil, né? E vamos tirar agora quatro partezinhas dessa, né? Que são os dois braços e as duas pernas. Aqui. Sempre apertando assim, ó, do lado. Para tirar a marcação do molde, tá vendo? Assim. Estou vendo, gente? Aqui, assim, toda uma sombrinha, né? Eu estou gravando do celular. Tirando mais um, dá uma apertadinha para tirar as marcações. Vamos tirar mais dois. Eles são iguais, pode ser braço ou perna. Na verdade, braço e perna. Não é nenhum, é aí mesmo. Corto aqui, dá uma ajeitadinha. Eu tento colocar ele já no tamanho, para não ficar excesso de massa, tá? Então, a base para qualquer bicho é essa, tá? Cabeça, tronco, braços e pernas. E aí, gente, os detalhes é que vão fazer a diferença, né? As características de cada bicho é que vão fazer a diferença na... Olha, começou o desastre. Gente, eu sou muito desastrada. Muito desastrada mesmo. Como eu estava falando, as características do bicho, do animal que a gente vai fazer, é que vai dar o charme, né? E os detalhes, né? Nós vamos fazer uma porquinha. Minha massa não está muito mole. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola, até exagerei. Cuidado na questão da cola. Para não ficar... Meu Deus, caiu de novo. Ai, gente, para não ficar um trabalho sujo, né? Vamos deixar nosso trabalho bem limpinho. Vamos lá. Eu vou fazer ele bem batidinho. Para fazer imã, tá? Bracinhos. Poucos. Pode colocar o braço para cima, pode colocar o braço de lado, né? Fazer a marcação aqui do bracinho, né? Que o porquinho, ele tem uma aberturazinha aqui. Nós fazemos. Tanto na mão, quanto na perna. Tô apertando aqui, assim, ó, embaixo. Para dar mais um sentido de perna nele, do pezinho. Né, gente? Os detalhes vão ficar por conta de vocês, tá certo? O molde vai facilitar muito, 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 muito a vida da gente. O molde veio para nos facilitar. Vou botar ele em pézinho. Quero fazer imã. Eu quero ele em pézinho mesmo, para ficar bem grandinho. Não quero ele sentado, não. Quero ele em pé. Entendeu? Está ficando assim. Vendo que fiz as marcações aqui, ó, das pernas e dos braços. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu tô fazendo o vídeo rapidinho, tá? Mas vocês vão fazer com toda a paciência que há nesse mundo. Não vão fazer nas carreiras, não. Vamos fazer o focinho dele. Uma bolinha, tá vendo? Uma bolinha. Dá uma achatadinha. Eu vou fazer com o pincel modelador. Mas vocês podem fazer com que vocês tiverem os furinhos da narina. E colocar aqui. E colocar aqui. A porquinha. Nossa porquinha. Aqui. Olha como ela tá ficando fofinha. A porquinha. Vou fazer a abertura aqui para os olhos. Nos olhos eu vou usar pérola. Micro pérola. de 3 milímetros que vocês encontram lá na loja K Biscuit. A descrição. O link, né? Vai ficar na descrição do vídeo. Certo? Vocês vão encontrar lá. Olha. Olha. Mas veja só. Numa... Eita. A massa tá bem resistente. Ele vai entrar. Olha pra isso. Que ousadia. Agora. No momento eu só tenho essas micro pérolas nas cores preta. Que é essa que eu tô usando. E azul, tá? De 3 e de 4 milímetros. Eu só tenho essas cores no momento. E esse tamanho. A orelhinha dele. É um pedacinho de massa. Nós vamos fazer uma coxinha. Eu acho que vai ficar até grande. Mas vamos lá. Vamos ver. Uma coxinha e a massa. E a gente dá uma quebradinha assim pra frente. Deixa eu ver o tamanho aqui. Rapaz. Essa massa não tá muito boa, não. Vamos dar uma quebradinha pra frente. O tamanho é esse mesmo. A coxinha. Eu vou fazer diferente pra vocês. A massa tá bem durinha. Vou fazer uma coisinha mais mimosa. A coxinha. Aperta. Faz um triângulo. Um triângulo. Um triângulo aqui. Tá vendo? Um triângulo mesmo. Isso é mais... Melhor. Isso é mais fácil. Bolinha. Coxinha. Aperta e amassa. E faz um triângulo. Dá pra ver aqui. Triângulozinho. Acho que dá pra ver assim. Né? Aqui. Pronto. Dois triângulos. E vamos colocar aqui na cabeça da nossa porca. Ela vai ficar com orelhinha fofa de triângulo. Assim, ó, pessoal. Vendo? Triângulo mesmo. A massa, como tá mola, eu não sei se eu vou conseguir fazer a sobrancelha dela, tá, gente? E pra sobrancelha, eu uso esses marcadores de DVD, né? Essas tintas permanentes. Ah, dá pra fazer. Sobrancelha, colocar os cílios na menina. Né? E nossa porquinha está pronta. Fofíssima como elas são. Tá vendo? Nossa porquinha. Esperar secar. Colocar o lima. Ainda vou botar um charmezinho nela aqui. Pra ela ficar bem lord. Nossa mocinha. Tem que ficar linda. Colinha, tá, pessoal? Essa cola é pra pedrarias. E esse lacinho fofíssimo de pérolas que tá disponível lá na loja também. Que eu vou usar aqui na nossa porquinha. Olha só que fofura. Bom, gente, é isso. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, já vai estar cadastrado na loja. Não vou dizer o preço aqui, porque eu não sei o valor. Eu ainda vou calcular. Eu acabei de finalizar esse molde, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.